Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los todos muito bem. Aqui estamos bem, graças a Deus. Como vocês podem ver, estamos aqui no sítio. A minha rotina é o sítio, né? Vivo no sítio, moro no sítio. Enfim, esse aqui é o canal da Pathy. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Fique à vontade, que aqui tem espaço para todos. Quero agradecer muito a vocês que estão chegando agora. Todos os dias eu estou recebendo inscritos novos. Estou muito feliz com isso. Agradeço muito a Deus por todos vocês. A cada pessoa que chega aqui, gente, para mim é uma alegria muito grande receber vocês aqui com muito carinho. Porque eu acredito que se você parou e ficou por aqui, desculpe, gente, estava entrando bastante aqui. Mas é isso aí. Enfim, a cada pessoa que chega aqui eu fico muito feliz, porque eu acredito que eu estou motivando você em alguma coisa. Estou te deixando feliz num momento. Pode ser um momento bem pequenininho durante o dia, mas eu estou te alegrando em alguma coisa. Enfim, isso me deixa muito feliz, muito mesmo. Tem muitos comentários maravilhosos que me deixam mais feliz ainda, me deixam super motivada para continuar aqui com vocês. Por isso, eu vou pedir para vocês que toda vez que assistirem um vídeo, se possível, deixem um comentário. Você deixando um comentário, eu vou saber da sua opinião, eu vou saber do que você está gostando. E além do mais, eu vou saber que você passou por aqui e está aqui com a gente, né? Então, agora eu vou deixar aqui uns trechinhos de algumas coisas que acontecem durante o dia aqui no sítio, tá bom? Vamos lá! Vamos coar aqui um leite que a gente vai reservar para fazer coalhada. Bota aqui, amor, leite. Vamos fazer aqui uma delícia de uma coalhada. Quem aí gosta, deixa nos comentários. Ficou de um litro de leite aqui, mais ou menos? Uns três litros. Três litros, né? É. Pronto, está aqui coadinho já, vamos reservar e aguardar a nossa delícia. Deixa eu colocar o pão ali. Para lá, tá? Prontinho. Vamos ver o resultado agora do leite que a gente botou para coalhar. Vamos ver se o café do sítio hoje está garantido, meu povo. Olha só como está. Está coalhada, está um cheiro isso aqui. Pega a colher aí, amor, tirei um pedacinho. Hum, que delícia. Está no ponto. Ótimo. Eita, coloca aí logo na caneca. É para já. Gente, vocês já comeram coalhada assim, nessa delícia? Deixa aí nos comentários se vocês já comeram, se vocês gostam. Aqui no sítio todo mundo gosta. Agora é só colocar um pouquinho de açúcar. Vai colocar bastante, é? Claro. Nossa, tem gente aqui que gosta, ama. E manda ser gostosa. Para mim, eu só quero só um pouquinho. Depois eu tomo meu café. Esse vai ser o de jejum. Tá bom? Tá bom? Pode ser. Fica mais? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como estão tudo doidinha para chegar a hora. Eita! Eita! Vamos lá. Estamos de quarentena, né? Todos sabem. Não está vendendo leite esses dias. Infelizmente, estamos sem essa renda aqui em casa, mas não se preocupe que está tudo bem. Aí, assim, a gente está aproveitando e dando para as galinhas. Já ajuda também, né? Já ajuda também, né? Tudo faz parte. Agora, ele foi pegar ali mais ração para colar. Lá vem a ração, elas não estão alimentadas apenas só com leite, não, gente. Está também com a ração dela, de todos os dias, a ração contínua. O leite está sendo só com o leite. O leite está sendo só um complemento. Já que não está sendo vendido, então estamos aproveitando e dando para elas. E elas estão amando. Vocês viram a alegria que elas ficaram aí, né? Para tomar o leite. Pareceram bezerrinhos. Tem umas que nem vem na ração, ó. Já fica lá no leite. Aí, elas ficam, vai lá e vem cá. Um pouquinho no leite, um pouquinho na ração. Eu acho bonitinha quando... Eu acho tão bonitinha quando tem, assim, duas em cima do posto da ração, olha. Olha como fica mimosinha, assim, uma de lata de carne. As coisinhas lindas. Tão de ser meus papinhos, gente. E não esquecendo também de me acompanhar lá no Instagram. Arroba Patiguina. Vai ser uma alegria grande ter também vocês por lá. Olha só. Aqui a gente tem um combinado. Quem lembra do nosso combinado? Qual é o combinado aqui do canal da Pathy? Eu trago os conteúdos e vocês curtem, comenta e compartilha. Compartilha aí os vídeos, gente. Se vocês curtir, comentar, compartilhar, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos. Aí sim eu vou poder continuar aqui com vocês, tá bom? E aí é um combinado. E aí é um combinado. E aí é um combinado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. 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 Mimosa. 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 Mimosa é a nuvilha braba que botou aqui para amassar, né amor? É. Mimosa é a nuvilha braba. É. Mimosa é a nuvilha braba. Mimosa é a nuvilha braba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mimosa é a nuvilha braba. 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 Ó, beleza. Vou lá vacilar e me pegar esses outros aí. Olha pro baldão cheio. Olha quem eu achei aqui escondidinho, gente. Depois que ele perdeu o encanto, ele não deixa eu gravar de jeito nenhum. Mas eu aproveitei aqui, achei aqui, ó, bem escondidinho e já gravei um pouquinho pra vocês. O dia já está finalizando. E aí eu vou mostrar aqui como tá o dia, o final do dia pra vocês. Gente, eu tô achando essa imagem tão linda que eu entardeci do sítio e eu não resisti. Já tô aqui gravando pra vocês. Olha pra minha planta como tá linda. Eu tô apaixonada por ela. Tá fazendo uma sujeirinha aqui na frente da casa. Mas eu não tô me importando não. Eu vou limpar e ela vai continuar soltando a sujeirinha amarelinha que tá linda, linda, linda. Fala aí se não tá linda, gente. Olha que coisa mais linda esse entardecer aqui no sítio. Vou virar aqui pra vocês verem o sol. Olha lá. Opa, agora me contem se foi legal ficar aqui com a gente até o final. Quero saber. Gostaram? Viram aí como é aqui o dia aqui no sítio? Olha que eu mostrei algumas coisas, bem pouquinho, do nosso dia aqui com os animais. Mas eu procurei mostrar um pouquinho de cada um deles. Foi um prazer grande ficar com vocês até agora. Estou aqui muito feliz por você estar aqui comigo. Que Deus te abençoe muito, muito. Te ilumine em todos os seus caminhos. A dica do canal da Pathy é Se você tem um propósito, se você tem um desejo, tem um plano Siga em frente, lute por ele até o fim. Não desista no primeiro obstáculo. Jamais. Às vezes as pedras aparecem no caminho Pra gente parar e pensar um pouquinho. Refletir se é isso mesmo que queremos. Não pense que as pedras vêm para tropeçarmos e cair. As pedras vêm pra gente tropeçar e levantar. É isso aí, meu povo. Beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, já, já. Tchau. 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 Obrigado.